da história da pequena Valentina, tá certo? Ela e a família são telespectadores do programa Linha de Fogo e precisam de ajuda. A Valentina, ela tem uma doença crônica e o tratamento custa muito caro. E nós conseguimos, né? Nós conseguimos aí duas latas de leite. Só pra vocês terem a ideia, cada lata de leite que essa criança precisa custa em média 400 reais. E nós conseguimos duas, né? Graças ao anjo maravilhoso da cidade de Timon, no Maranhão. Já já a gente vai falar o nome desse anjo maravilhoso que nos doou duas latas de leite, tá certo? E a gente também conheceu a história da pequena Valentina. Então, é uma forma de você conhecer a história de Valentina, ajudar também, tá certo? E também a gente está aqui fazendo uma prestação de contos aqui no programa. Vamos então ouvir com atenção a história dessa bebê maravilhosa. Vamos lá, vamos conferir. A nossa equipe de reportagem veio até aqui, a casa da Valentina Feitorio. É uma criança linda, de três anos de idade, que precisa urgentemente, ó, tomar esse leite especial pra ela. Ela tem síndrome de Klau. E a gente mostrando aqui, é como se fosse uma espécie de tolerância à lactose. A família dela lutando bastante, pedindo ajuda um e outro pra tentar resolver esse problema, que é de conseguir esse leite, até mesmo através do governo. O valor? 313 reais. Isso em São Paulo, aqui em Teresina, muito mais caro. Isso é vendido em um local. A gente veio aqui na casa da mãe da Valentina, a Laiano, pra fazer aqui, que eu acredito, as primeiras doações, que com certeza, virão mais. Graças a Deus que agora tá bem melhor, mas depois da cirurgia teve problema, faço seis dias na UTI, passei mais de um mês no hospital com ela. Aí tá no tratamento do leite. Já entrei com recursos pra conseguir, mas como nós estamos na pandemia, demora, estamos esperando. Aí, graças a Deus, tem muitas... A gente já tá ajudando nós, a gente faz uma rifa, ajudando. Um vizinho bate, dá alguma coisa e vai indo, graças a Deus. Até porque uma lata dessa, não é, Laiano, custa em torno, em São Paulo, né, sem o frete, cerca de 312, 313 reais, não é? Em São Paulo. Em São Paulo. E a partir de três a quatro latas. Agora, hoje, qual a alimentação dela, além também de precisar desse leite especial? Por enquanto, ela já começou com a sopa de frango e legumes, que ela tá com poucos... Tá com uma semana que estamos comendo. Aí, esse leite, o essencial é o leite, por enquanto. Aí, de acordo com o médico, vai liberando, porque como ela tá com essa bolsa, tem que ser de pouco ao pouco pra poder introduzir alimento. No caso, uma lata de leite dessas, ela tem a durabilidade de quantos dias? Três dias. Três dias, porque ela toma três dias ao dia. Manhã, meio-dia e noite. O que é a sua vida com ela hoje? Hoje, é dedicado a mim, isso já é ela, tudo pra ela. Que eu não posso sair, porque eu vou com ela todo o tempo. Aí, tem só meu esposo que trabalha. Fora, né? É, fora, trabalha. Aí, no dia a dia, só nós duas, em Deus. Agora, assim, aparentemente, ela é uma criança normal. A gente recebeu, recebemos aqui. Vimos que ela anda normalmente. Tá assustada até com as máscaras aqui, que eu acho que tava no hospital. Do hospital, todo mundo pra ela é médico. Mas tá, ela só não pode se abaixar. E, de vez em quando, quando tem as crises, aí ela para no hospital. Porque, como eu disse, ela, as crises dela, ela perde sangue. Aí, tem que ir para o hospital, chamar o cirurgião pra ver a situação dela, se precisa ficar internado, ou dar uma medicação, ou vir pra casa. Cada crise é uma coisa diferente. A expectativa de tirar já a bolsa, porque já era um grande avanço também. É, sim. Me deram até janeiro, mas podia ser antes. Mas aí, tem que ser de pouquinho a pouquinho. Eles não determinaram o prazo certo, não. Assim, também, ela vai levar pro resto da vida. Mas, com o avanço da medicina, você acredita também que ela possa levar uma vida normal? Né? Escola, enfim, até mesmo na fase adulta? Sim. Os médicos dizem que, cada vez que ela cresce, vai tomar mais, assim, as crises dela. Entendeu? Porque, lá, com o dia a maluco, ela vai saber que ela pode comer, que ela não pode. As medicações são melhores pra ela tomar, porque agora tudo é compromisso. Já é mais difícil pra ela tomar. Eu tenho que dissolver, enrolar, que a criança é ruim pra tomar a medicação. E todos são compromisso. Pra quem quiser ajudar, Manina, vocês estão aqui de portas abertas, né? Qualquer ajuda serve? Qualquer ajuda serve. O que vier é bom e maravilhoso. A gente não tem o que dizer, não. Bateu aqui, me ligou, a gente recebe, quando não, meu esposo vai buscar. Vocês também têm essa questão, né? Se puder ir até a pessoa pra ajudar, também vocês fazem esse problema, né? Sem problema, meu esposo tá naquele fato. Porque eu não posso, porque eu tô com ela. Mas o meu esposo vai, também, se quiserem vir, podem vir, que há dois portas abertas. Podem vir. Olha, a gente vai fazer aqui a entrega. Eu tenho certeza que são as primeiras duas. Com certeza, em breve, a gente vai vir aqui entregar mais lá. Você tá aqui. Pega a mão. Vai pegar? Pega a Valentina, olha só a princesa, olha como ela é forte, ó. A outra. Viu? E a outra? Tá? Pode? Pega a outra, pega. Pronto. Obrigada. Pronto.